Música Bastou um descuido e Alcapone desamarra o cabresto. Esperteza que não chama atenção mais do que a beleza. O Alcapone foi uma paixão à primeira vista. Na descendência a resposta para a correção de linhas. A abundância de cerdas. O jovem reprodutor da cabanha Três Corações é filho de Viragro Rio Tinto e neto de CRT Guapo. Inúmeros filhos do orneiro foram utilizados na reprodução e poucos com um sucesso parecido com o que o Guapo conquistou. Ele é um cavalo realmente que produziu muito e com preponderância genética. E a gente buscou um negócio que já estava dando certo. Mas Alcapone não herdou do pai e do avô apenas a beleza. A produção do Alcapone essa temporada está muito boa. Vários assim que o cara queria apressar o tempo para ver eles em esteio, ver eles na Expo Inter já brigando por títulos. O time que está ganhando não se mexe. A gente tem que copiar uma coisa boa. É uma geração que está vindo para marcar e em breve vão ver nas pistas. Música E Rubeno dos Três Corações, um dos destaques do remate do dia 15, é filho de Alcapone. Muito parecido com o avô e com o pai, a consistência genética é muito boa também. E por falar em genética, olhem quem vem aí. Simplesmente a filha mais premiada de Rui Tinto. Égua com apenas 6 anos de idade que já acumula 295 pontos no registro de mérito da BCC. E que tal ter em casa um produto de amistad? Com JLS Hermoso, AS Mal que sedutor. Espera aí, eu não estou delirando não, é a mais pura verdade. No próximo dia 15, Valmor, Leonardo e Rafael estarão disponibilizando um embrião de caratuva amistad. O diferencial é que a cabanha garante a entrega do produto. Nós ficamos com a receptora em casa, nasce, desmamamos e depois entregamos o produto para o comprador. Música Esclarecidas as dúvidas sobre a venda do embrião de caratuva amistad, deixamos Gramado para conhecer o local onde ficam as éguas de cria, no município de São Francisco de Paula. Música No início povoada por índios caagas da tribo Coroades, mais tarde caminho para os tropeiros que iam do sul para São Paulo, a região dos campos gerais de cima da serra é hoje território de crioulos. Os crioulos da cabanha Três Corações. Música Nós queremos ser uma cabanha que vem para o mercado, que a hora que falar da Três Corações, todo mundo vai saber o que é e de onde está vindo. Música Aqui ficam as éguas de cria, prenhas ou com potro ao pé. Nesta região os verões são brandos e úmidos, e os invernos úmidos e frios, o que agrada a cavalhada. Música Já o sobe e desce da serra ajuda a fortalecer ossos e músculos. Música E da terra sai o sustento para a nutrição da manada. Hoje nós temos a passagem de trevo, capim e sultão, cornichão e azevém. O trevo e o capim e sultão dão o ano inteiro e o azevém vem no inverno. Música O afixo Três Corações foi registrado há 10 anos, mas a criação de fato começou há 5. Tempo curto, mas mais do que suficiente para cobrir as paredes e lotar as prateleiras com troféus. Música Quando a gente viu era um negócio maior do que a gente estava prevendo. Agora já está saindo o bicho da nossa marca. Música Formoso das Três Corações é um exemplo. Melhor potranco menor e terceiro melhor macho na Expo Londrina. E passaporte para Expo Inter. Música A família que tem tradição na confecção de móveis de alto padrão procura imprimir a mesma qualidade no cavalo. Hoje em termos de móveis nós estamos com uma qualidade ímpar no mercado, melhorando a cada dia, tentando melhorar a cada dia. No Criolo também nós buscamos a melhoria, cada casalamento, cada compra feita nova nós estamos buscando o diferencial. Música A partir da próxima sexta-feira, dia 14, eu estarei em Gramado acompanhando a movimentação da exposição morfológica, que inclusive teve o prazo de inscrições prorrogados para o dia 12 de março. Música Já no sábado, é claro, todos ligados aqui no Canal Rural a partir das 21 horas para a transmissão ao vivo do Remate das Três Corações. Música